Hoje eu vou jogar GTA Rocinha, uma versão pirataça do GTA Sanderas pro Playstation 2. Mano, tem até o Michael do GTA V na capa do game, que bagulho é esse, mano? Quero só ver, bora lá testar. Meu Deus do céu, eu tô até vendo de lá como é que vai ser o bagulho, velho. GTA... Nossa, mas começou com Super Mario World ali, que que tá acontecendo, velho? Papai do céu! Meu amigo, GTA Sanderas, Rocinha, pé de paz. Será que vai se passar no Rio de Janeiro isso daqui? 100 bandidos e malandros, olha só, tela de load aí, ó. Customizada, bagulho é danado. Que isso? Desbloqueamos o seu Xbox 360. HC Electronics Games, aqui você compra por um preço justo. Nossa, velho, um iPhone 4S ali, o bagulho é tão velho. Que? FIFA 12, Playstation 2, Power Rangers. Nossa, velho. Sem os bondes de criminosos. Mano, é tipo um jogo propaganda. Nossa senhora, calma, é muita informação aqui. Pera. Aperte a setinha pra cima e segure até aparecer o cheatbox. Se estiver fora de um carro. Aperte R1 e L3 até aparecer o cheatbox. Se estiver dentro de um veículo. Tá bom, então a seta pra cima, nós vamos liberar um menu secreto. E se estiver dentro de um carro, tem que apertar R1 com L3. Beleza, meu amigo. Vai, sai. Calma, deixa eu ver isso aqui. É muita informação, velho. Olha a cara do CJ. NU! Isso aqui é um Nicobelic? Olha o tamanho da sobrancelha do maluco, velho. Meu Deus. Olha o CJ, roupinha diferente. Tá com a roupinha aí da tropa de choque aí, ó. É o quê? A tropa de elite? Galera do céu. Putz grila, mano. Vamos lá, hein. Deixa eu só arrumar os controles aqui, porque o bagulho sempre vem com o controle invertido. Dá mó raiva, velho. Eu vou tirar a rádio aqui também. Pera aí. Beleza, travou o jogo. Muito bom. Travou o jogo. Muito bom. Sensacional. Já travamos o game aqui. Que beleza. Se o bagulho não trava, vou falar mais uma vez. Se não trava, se não buga, não é um vídeo de clássicos, não é um vídeo aqui do Rafa. Beleza? Vamos lá de novo. Pronto. Começamos aqui. Tomara que não trave agora, né? Nossa senhora, velho. Travou de novo, mano. Meu Deus. O jogo trava quando eu tento desativar o bagulho de inverter os controles. Muito bom, velho. Muito bom. Finalmente consegui arrumar isso aqui. Meu Deus do céu, galera. Foi mó rolê, velho. Vamos lá então. Tamo aqui no GTA Rocinha. Nossa, já tem uma AK-47 aqui na frente da... Da casa do CJ, mano. Esse aqui eu não sei se é o CJ ou se é pra ser o Nikobele. Mas tá todo cagado, cara. Vou pegar essa AK aqui. Galera, o jogo tá escuraço, velho. Meu Deus, mano. Tamo aqui então no GTA Rocinha. Vamos ver o mapa. Antes que o jogo trave. Tá o mapa que é o mesmo mapa do GTA San Andreas, né? Normal. Nunca que vai ser um mapa de um jogo diferente. Porque os mapas aqui sempre enganam no Play 2, não é verdade? Eu percebi que temos aqui o símbolo da Denise, da namorada do CJ. E tem esse símbolo aqui dessa... Sei lá o que que é isso. É tipo uma sorveteria. Sei lá. Vamos lá pra descobrir também, né? Vamos fazer tudo aí, beleza, galera? Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer. Tem um símbolo aqui, ó. Símbolo aqui de missão no Switch. O que que é isso? Ah, dá pra escolher as missões aqui então. Tem as missões do Switch. Ah, da hora, hein, mano. Dá pra escolher então as missões do game, mas eu não quero fazer nenhuma. Tchau. Dá pra escolher aqui também as missões do Rider, né? Deve ser. Quer ver, ó? Ahn... A gente consegue então escolher quais missões a gente vai fazer. Beleza. Tem aqui uma moto aqui. Essa moto cabulosa aqui. Deixa eu entrar na casa do Sidney pra ver o que que tem de diferente. E, meu amigo, o jogo já começa como? Cagadasso. O jogo já travou umas 18 milhões de vezes aqui, galera. Vocês não estão ligados, velho. Olha a ca... O que é isso? Tem uma mulher aqui dentro. Nossa, tomei um susto, velho. O que é essa mulher? A namorada... Ahn... A namorada dá um beijinho aqui, vai. Olha só. Ó. Já me... Tem uma bitoca na namorada, filho. Tem uma namorada do CJ dentro da cozinha dele fazendo uma larica aí, fazendo uma comida. De novo? Tá beijando? Travou o bagulho. Tá beijando pra sempre? Não, beleza. Já beijou. Tá. Beijou. Beleza. A namorada do CJ fica ali arrumando a cozinha. As ideias, mano. E aqui dentro? O que será que tem? Alguma coisa? Será? Só faltava ter outra namorada do CJ aqui dentro, né? Aí, pelo amor de Deus. Aí o bagulho ia ser sinistro, hein? Vamos meter o pé daqui. Eu quero abrir agora o menu aí secreto. Mas antes eu vou fazer o código pra gente deixar o jogo de dia, porque jogar esse aqui de noite no Play 2 o bagulho vai ficar muito escuro, velho. Não dá não, galera. Deixa eu dar o arroto básico aí também no vídeo, que eu sei que vocês gostam com o arroto aí, né? Beleza. Códigos de relação aos Play 2, porque eu não sei de qual os códigos do Play 2. Só no PC. Aliás, antes de qualquer coisa, vamos fazer aqui o menu secreto aqui, ó. Certo pra cima. Não deu certo. Não deu certo de novo. Muito bom. NU! O que é isso? O que aconteceu? Não tá dando. Aí, agora deu. Nossa Senhora, depois eu fiquei apertando aqui igual louco, mano. Ó, temos aqui um MP3 player que eu não... É o quê? Vai tocar música, né? Aperte quadrado mais L3 para ligar seu MP3. Aí você muda de estação e tal. Não funciona se o CD estiver dentro de um veículo. Dane-se, não vou usar mesmo. Gangues de carro. O que é isso? Testar. Aperte R3 e segure por 2 segundos. Se o sujeito é fora do carro, ele irá chamar a sua gangue. Vamos testar. O que é que vai acontecer? O jogo vai travar? Não. O quê? Tô apertando. E aí? E aí, cadê? Tem que segurar, né? Também tô fazendo burrice. Calma aí. Aperta e segura. Preciso de uma ajuda. Ah, tá. A gente spawnou então aqui uma gangue. Olha só. Caraca. Aperte R3 e segure por 2 segundos. Ah, nós já achamos uma gangue e o bagulho reserva aqui, tá ligado? Se a gente arrumar confusão aí com as balas, só segurar o R3 e por 2 segundos que vai chegar um carro brabíssimo. Aqui, olha só. Já chegou aqui um carro cabuloso, hein, mano? Tornado, mas não vou fazer nada. Falou, otários! Não vou ajudar ninguém. Vai ficar todo mundo pra trás, hein, ô. Bando de jumento. Vamos sair de perto aqui pros caras não chegarem perto de mim também? Acho que aqui já tá de boa já. Ó, 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 ó. Pulando com o carro, hein. Deixa eu sair do carro aqui. Vamos continuar aqui com o código aqui, com o menu secreto. Pera aí, não tá dando. Muito bom. Não tá dando. Tem que ficar apertando igual um retardeiro isso aqui. Meu Deus, tirei foto sem querer, velho. Quando eu aperto a seta pro lado, ele tira foto. E calma que eu ainda quero ver se vai ter aí o Cristo Redentor, né? O Rio de Janeiro, né? Temos aqui agora guarda-costas também. Na presença dos guardas-costas, o Life Collette se regenera aos poucos. Ah, vou chamar os guarda-costas, então. Ah, beleza. Já tô com os guarda-costas. Tá. Recrutar pedestres, barril explosivo, nível de procurado, segredos da Rockstar, veículos... Nossa, não é um menu... Nossa, é um bagulho bem grande, hein, velho. Ficou meio estranho essa frase aí. É um bagulho... Visitar Liberty City Demo? Olha só, dá pra ir pra Liberty City. Vamos lá. Tá, tá cheio de buraco, beleza? Vai lá. Vamos agora pra Liberty City. Vou até tomar uma coquinha aqui, muito bom. Vai, louco. Vai logo. Acho que não dá, galera. Tá bugado, mano. É um menu que ia teleportar o CG pra Liberty City. Tá bugado também. Dane-se. Tem aqui vigilante, pedir carona. Hot Coffee, que é um mod secreto aí, né? Que você sabe o que vai acontecer. Se você não sabe, vai ficar sem saber. Qualquer coisa, alguém diga nos comentários aí. Ah, magia... Nossa senhora. Ah, hora aqui, ó. Quero mudar a hora. Pera aí. Aí, mudei bacana a hora. Muito bom. Tá, isso... Eu tô apertando até que ele não tá funcionando. Aí, ó. Pera aí. Aí, ó. Agora a cidade é dia. Mano, antes de tudo, vamos pegar o carro. Vamos ver. Ó, tem uma Kombi aqui, hein. Uma Kombizinha. Já tem Kombi no jogo. O quê? Nossa senhora. Do nada ficou... Mudou. Ficou escuro o jogo. Vamos dar um rolê aqui. Porque eu quero ver, mano. Se vai ter o Cristo Redentor. Mas eu tô jogando benzão também, né? Pelo amor de Deus, velho. Ó, galera. Eu sou meio jumento. Eu não sei jogar o GTA no Play 2. Porque tem que jogar no controle. E eu tô acostumado a jogar no teclado, tá ligado? Enfim, vamos dar um rolêzão aqui. Eu vou usar o menu aí também, o menu secreto. Acho que é R3 e seta. Como é que é? Nem sei mais, velho. Mode ativado. Portas do veículo estão fechadas. O quê? Meu Deus do céu. Berg. Bom, geralmente o Cristo Redentor, ele fica por essa área aqui. Eu vou ter que trocar de carro, porque esse carro eu não tô conseguindo usar a setinha, mano. Vou roubar os balas aqui. Não, 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 não. Não, eu quero os balas. Pera aí, ó. Quero roubar os balas. Calma aí. Não quero roubar você. Só os balas. Vai, 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 vai. Aí, ó. O Cristo Redentor fica, geralmente, nessa região aqui, mano. Será que vai ter? Duvido. Eu duvido muito que vai ter Cristo Redentor aqui. Até parece. No GTA Troca Badgelete, que eu trouxe aqui no canal também. Se você não viu, você vê depois no canal aí, beleza? O Cristo Redentor ficava aqui, ó. Na área da gangue amarela. Sim, eu chamo de gangue amarela. Ache você ruim ou não. Sempre que eu falo não, tem a gangue amarela. Tem gente que me xinga nos comentários, velho. Falando que eu não sei o nome da gangue. É gangue amarela. Olha, eles estão até aqui, ó. Fala aí, gangue amarela. Beleza? Pera aí, deixa eu atropelar eles. Aí, gangue amarela. Beleza? Toma. Falou, taros. Vamos ver se vai ter o Cristo Redentor aqui. Eu duvido, velho. Não, mas duvido muito. Não vai ter, não, velho. Acho que era pra estar aqui, já, ó. Não, não vai ter, não vai ter. Não, é engraçado que é nove da manhã e tá de noite. Muito bom, né? Parece que explodiu o jogo. Sei lá o que aconteceu. Deixa eu até usar o menu aqui, ó. O menu secreto e hackeado aqui, ó. Aperta a seta pra cima. Aí, vai, vai, vai. Aê. Nossa, o bagulho buga. Anda logo, velho. Aí, ó. Selecionaram o clima. Acho que o clima tá meio... Pera aí. Aê, ó. Aê. Assim que eu gosto, velho. Tava tudo ensolarado. Tava uma caquinha. Mano, vamos lá então ver outra coisa aqui. Tá tudo zoado. Tem um bagulho aqui de abrir portas. Quer ver, ó. Pera aí. Volta aí. Tá aqui, ó. Abrir motor e fechar portas. Use a seta para a esquerda para abrir ou trancar a porta dos veículos. Tá. Deixa eu ver então. Eu vou abrir aqui esse carro aqui, ó. Pera aí. Eu vou abrir a porta. Beleza. Agora usa... Beleza. É, funcionou bem. Pode confiar. Vai, caramba. Será que é só se você estiver dentro do veículo? Pera aí. Não, mano. Acho que não, hein. Ué. Quando eu entro no carro, fica o tempo ensolarado. Ô, velho. Que grita que é essa, velho? As portas estão fechadas. Ah, tá. Eu acho que é para não me roubarem. Tipo, eu consigo tancar a porta do... Olha lá. O veículo fechado. Eu vou tentar fazer alguém me roubar aqui. Pera aí. Vou atropelar alguém. Mas antes eu preciso... Ativar o menu aqui. Pera aí. Meu Deus do céu. Vai. Não quer abrir, galera, o menu aqui dentro. Ó, o cara... O cara ficou puto que eu buzinei, velho. Não tô conseguindo abrir o menu secreto dentro do veículo. Mas eu vou atropelar a polícia que eu acabei de ver aqui, ó. Pra ele... Ó, pra dar estrela. Aí ele vai tentar abrir a porta do carro. Vamos ver se a porta tá trancada. Ó. Teste de fogo aí, hein. Nossa, atropelaram o policial. Que coisa linda, hein. Vamos ver, vamos ver. Ah, trouxa. Eita, o cara ficou pistola, mano. O cara viu que nem abriu a porta e começou a atirar. Ah, lazarento. Não dá pra você atirar não, hein, velho. Do jeito que tem ação delas quando você tá com uma estrela, não dá tiro. Ah, tá. E quando eu abri o veículo... Eita, pera aí. Quando eu abri o carro... Aí o policial quis tentar me abrir a porta. Ah, safado do caramba, hein, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu abrir o menu secreto aqui de novo. Galera, não tô conseguindo abrir o menu dentro do carro. Tá bugando, velho. Tá bugando, mano. Deixa eu tirar a polícia aqui usando o nosso menu secreto aqui, ó. Pera aí. Volta aqui. Tem um bagulho pra... Ó, nível de procurado, mano. 100 estrelas. Beleza, tirei a polícia. Vou deixar de dia de novo. Só que quando eu entro no carro aí o jogo fica... Fica tudo cagado, velho. Eu não entendo uma coisa dessa, mano. Bug que só tem nessas versões piratas. Mas assim, galera, eu tô zoando aqui. Mas tá da hora, tá ligado? É uma versão pra Play Deus. É muito velha essa aqui. E tá da hora. Tá da hora. Vamos lá, então. Dá pra selecionar outro personagem. Colocar mais mods. O que é isso aqui? Armagedon. Pedir carona? O que é isso? Se... Tá. Tive uma mod... Para iniciar o mod de passageiro, segura L1 e aperte seta para a direita. Nossa, esse mod é de 2001. É 2009. Caramba, deixa eu entrar no carro aqui, então. Eu vou entrar no carro, segurar L1 e apertar a seta para a direita. Vamos ver. Por que que eu não consigo usar, mano? Nossa, eu tirei foto. Eu não tô conseguindo usar, galera. Eu tô sendo enganado aqui, hein, mano. Ô, GTA Rocinha. Ô, Play 2. Vocês estão me enganando, hein. Por que que não tá dando certo? Por que que não tá dando certo? Eu tô sendo enganado. E toda vez... Vou falar de novo. Toda vez que eu entro no carro, fica tudo laranja o céu. Muito bom, velho. Ó, tem outro personagem aqui pra selecionar. Deixa eu ver. Eita. O que que é isso? O que aconteceu? Bugou, será? Acho que tá carregando o jogo, hein. Ô, ele bugou e explodiu, né. Tem alta probabilidade... Ó! Ó, meteram um menuzinho pra selecionar o personagem. Vamos pular aqui, ó. Joga pro lado. Eita, pera aí. Ó o velho. Nossa senhora. Tem o cara do piloto de avião. Beleza. Tem um veio aqui, ó. Que a gente invade a casa dele. Esse idoso aposentado. Tem essa mulher que trabalha na rua. Vocês sabem o que que ela faz? Não vou falar o que que é. Ah, pode crer. E os caras tem uma pose de luta de rua. Olha lá, ó. Pose de Kung Fu. Cientista. Enfim, tem vários personagens aí. Não vou escolher ninguém. Vou continuar com o CJ mesmo, beleza? Nossa senhora. Essa aí tá toda acabada. Tá até com um cigarrinho de palha na boca, hein. Não quero jogar com essa mulher. Quero jogar com o CJ mesmo. Vamos lá. Nossa, é muita... Véio, o menu aqui... Barril explosivo. Vamos ver o que que é isso. O que que isso vai acontecer? Nossa, do nada spawnou um barril explosivo. Aí eu vou atirar nele e ele vai explodir, né. Então vamos fazer. Aê, ó o bagulho. Dá pra spawnar... Eu vi. Dá pra spawnar barril. Lembrando que esse mod aqui, galera, é de 2009, hein. Assim, eu acho que é de 2009. Deixa eu estourar esse carro aqui. Ah, a gang vindo atrás de mim. Ah, sai fora a polícia. Deixa eu tirar a polícia das minhas costas aqui, rapaziada. Mano, a cara do CJ, velho. Por que que o CJ tá com essa cara... Eu acho que era pra ser unicobélica, mano. Isso aqui é tipo um GTA IV pra Play 2, só que na rocinha. Enfim, vamos então aqui. Ai, meu Deus. Eu entro no carro e o jogo fica todo cagado. Que bosta, velho. Vamos naquele símbolo que tinha no mapa, rapaziada. Que era o símbolo ali, ó. Tipo de uma sorveteria. Na verdade, tá pra cá, ó. Pera aí, deixa eu abrir o mapa. É que o problema é que quando eu abro o mapa, o jogo buga também. Isso aqui é belícia, né. Eu abro o menu, o jogo trava, às vezes. Aí eu tenho que parar de gravar e arrumar. Vamos lá, então, ó. Nossa Senhora, o bicho tá como brabo acelerando, ó. Pera aí. Aí, boa. Desviamos. Vamos ver que desgredita que é aquela, velho. É tipo uma sorveteria? É um lugar normal? É um lugar bugado? Quero aprender, quero entender esse mod. Porque o bagulho é absurdo. Eita. Vamos lá. Derrapamos com a moto, né. Quem que faz drift com a moto? É só o CJ, meu, meu. O cara é brabo. Pera aí. Estamos chegando aqui. É aqui, ó. Opa. Chegamos. Cheguimos. O que é que é isso aqui? O que é que vai acontecer? O jogo vai bugar? Pelo amor de Deus. Ó, não bugou não, hein. Ó. Olha só. Isso aqui na época, velho. Na época do Play 2, isso aqui era um negócio ultra insano. Mas aqui dentro não tem nada. Ou tem? Não sei também, né. Acho que não tem nada aqui. Legal. Tem um símbolo de uma... Como se fosse uma sorveteria. Eu não sei o que que é. Aí você entra e não tem nada. Muito bom, hein. Me enganou direitinho. Me enganou direitinho, hein. Já tem a rocinha. Delícia, hein. Vamos embora daqui. Eu tinha aproveitado que o jogo bugou e tava querendo olhar pra abrir o menu dentro do carro. Só que aí eu tô apertando pra abrir o menu dentro do carro. Jogou, bugou. Deixa eu pegar esse carro aqui. É o R1 mais L3. Pra abrir o menu hackeado aqui dentro do game. Só que eu tô apertando, ó. Aí tá vindo uma outra coisa. Que é um outro botão que tá ativando uma outra coisa que tem no jogo. Que é menu de sei lá o quê. Nossa, olha lá. Agora tá vindo gente aqui. Aê, abriu! Nossa senhora. Graças a Deus. Deu certo agora, ó. Nossa, agora tem Speed Breaker. Pedir carona. Menu de tunagem. Super Turbo. Vamos ver isso aqui. Aperte bolinha para aumentar a velocidade dos veículos. Primeiro C do chatbox. Aperte ele 3. Tá, vamos lá. Bolinha vai aumentar a velocidade do carro, hein. Pera aí, aperta. Mas é difícil apertar bolinha e X ao mesmo tempo, hein. Tem que ficar apertando bolinha, será? Ou é só segurar? Tô segurando, hein. Tô segurando. Não tá dando nada. Vai! Não tá dando nada, galera. Tá bugando, mano. Não, deixa eu até ver de novo aqui. Meu Deus do céu, o cara tá querendo... Nossa, deixa eu ver de novo. Para de atirar, jumento! Meu Deus do céu. Para de atirar. Epa, agora foi. Pera aí. Uuuuh! Nossa Senhora, vai explodir! Meu Deus, é o foguete! Pera aí, vira. Nossa Senhora! Meu amigo, virou foguete! Nossa, mas muito bugado. Pera aí. Eu acho que eu tô indo, velho. Vira, 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 vira. Nossa Senhora, pera aí, deixa eu marcar no mapa aqui. Eu tô indo... Nossa Senhora, acho que eu fui pro limbo, galera. Eu fui pro limbo. O veículo já estourou tudo, já parou de funcionar. Nossa Senhora, velho. Pera aí. Aí. Nossa, velho. Vai! Meu Deus do céu, bugou tudo, mano! Ah, veículo super pulo. Deixa eu ver isso daqui. Tá, ligar, desligar. Pressiona L1. Tá, o carro vai pular, deixa eu ver. Nossa Senhora! Que isso, a moto dela... Olha! Pera aí, pera, pera. Ó. Ó a moto pulando. Tá brincando, filho. Só que ela pula e não muda nada, né? Deixa eu ver. Vou acelerar lá pra caramba e vou apertar L1. Vamos ver se ele vai pra frente, ó. Vai! Boa! Não vai pra frente não, ele só dá um pulasse. Nossa Senhora, mas cai de beiça no chão. Agora foi! Eita, agora foi! Não sei o que eu fiz de diferente, mas agora foi, parça. Não sei o que que deu. Passa o carro aí, parça. Vai, 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 vai. Beleza, o cara ficou dentro do carro. Aê, ó. Vai embora, ó. Tria! Vaza, meu parceiro. Tá louco? Eu, hein? Aê, ó. Joguei bem também. Pera aí. Nossa Senhora, é um foguete. É um foguete. Meu... Uhul! Meu Deus! O bagulho começa a bugar todo! Nossa Senhora! Papai do céu, velho. Onde é que eu vim parar? Aí, boa. Aqui tá a linha reta. Vai, 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 vai. Ó, ó o foguete. Ó o foguete. Nossa Senhora! Mano, ele começa a sair voando. Nossa, o jogo começa a carregar todo. O jogo não dá conta de carregar tamanha velocidade que o CJ tá no... Nossa Senhora! Mano, o carro já ia ter pegado fogo, fi. Já ia ter estourado todo já. Tá maluco? Olha isso! Mano do céu! Pera aí, Deus não dá conta de carregar, velho. Olha, tá tudo cagado, tudo bugado. Nossa Senhora! Olha isso, velho! Essa opção é muito louca, mano. Dá pra zoar demais, velho. Tá doido! Ó, tem essa outra opção aqui, ó. Novas câmeras. Deixa eu ver isso daqui, ó. Aperte L2 e R2 para ver... Para ter várias visões de dentro do carro. Tá, vamos ver então. L2 mais R2 dentro do carro. Tá aí, daí. Tem que ativar também? Será? Tô fazendo burrice? Ou eu tô sendo enganado mais uma vez? Vou até olhar de novo aí com o menu, ó. Vamos lá. O policial ficou pistola porque eu busnei pra ele. Ó, novas câmeras. Aperte L2 mais R2 para... Ah, beleza. Tem. Claro que tem novas câmeras. Tem sim, galera. Pode confiar, pô. Tô apertando aqui, ó. Não tem nada. Ó, nada. Eu bem achando que, sei lá, ia ter uma câmera diferente. Uma câmera em primeira pessoa. Sei lá, mano. Mas não tem nada. Não tem nada. É a mesma coisa. Já vou chamar os ajudantes aqui, parça. Olha lá, ó. Preciso de ajuda. Vamos ver o que vai acontecer. Já botei o carro aqui do lado do... Do posto aqui, ó. Do lava-rápido. Eu buguei. Só brotou a turma, fi. Nossa senhora, brotou até uma veia com a motosser. Beleza. Eu tô preso aqui. Eu não consigo sair daqui. O jogo bugou. O jogo bugou. Aí, desbuguei. Olha a galera que veio me ajudar. Até tem uma veia. Nossa senhora. Só as aposentadas armadas até os dentes. Eu já vou chegar aqui, ó. Já vi que tem uns balas aqui, rapaziada. E aí? E aí? Cadê? Cadê? Cadê minha equipe? Ah, beleza. Minha equipe meteu o pé e eu tenho que fazer tudo sozinho, né? O trabalho sujo sempre fica pras mãos do CJ, né? Ô, caramba. Pera aí. Cadê minha... Nossa, o cara tá armado e tá fugindo. Ô, desgramado. Deixa eu chamar de novo aqui os meus ajudantes aqui, ó. Porque eu quero ver a veia. Pera aí, ó. No menu. Ó, dez ajudantes. Vamos ver. Preciso de ajuda. Cadê? Cadê as velhas aposentadas que estavam armadas até os dentes? Olha isso, mano. Vem uma velha com uma motosserra. Só que elas... Eles não ajudam. Olha aqui, ó. Que bando de imbecil. Não ajuda. Sai daqui, CJ. Olha lá, olha lá. A velha com a motosserra. Ó, a brisa, mano. A velha com a motosserra, mano. A velha mal aguenta andar e tá usando... NU! A velha mal aguenta usar e tá correndo com a motosserra. É mal aguenta correr, na verdade, né? Já vou meter bala aqui, ó. Toma. Toma. Ah, seu full. Olha lá, ó. Toma, toma. Aqui é o aimbot tacou. Mas daquele jeito, né? Olha lá, olha lá. Eita. Dei tiro no amigo aqui. Pera aí. Toma. Na cabeça. É só uma, parça. Nossa senhora. NU! O cara jogou uma ambulância em cima do posto, filho. O cara alucinado. O cara... Nossa senhora, outro. Meu Deus. O cara queria fazer a mesma coisa. Vai morrer também, porque é jumento. O cara quase jogou a ambulância. Ambulância no posto de gasolina. Vai morrer também. Vai morrer todo mundo aí também. Que se lasque, meu parceiro. Tô nem aí. Me dá o carro aí. Nossa senhora. Perdeu a cabeça. Vai. Já vou meter lá o turbão aqui, ó. Corre, Berg. Corre, Berg. Ó, ó, ó. É foguetão. Ó, foguetão. Nussa. Epa. Pera aí. Nossa, passei em cima do helicóptero. Meu Deus. O jogo tá alucinado. Eita, pô. Vou pular do carro. Vamos ver o que acontece. Nossa, nem consigo pular do carro. Nossa, olha o mapa. Pera aí. Não, 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 não. Nossa, velho. Não. Não. Ai, meu chapéu. Cai na água. Já era. Agora eu vou morrer. Ó, vou aproveitar que eu tô tomando uma aguinha aqui. Um banho de mar. Vou finalizar o vídeo. Já testamos aqui o GTA Rocinha. O que vocês acharam? Comenta aqui qualquer coisa. Eu até faço outro vídeo depois. Deixa o like. E tamo junto. Abraço, sucesso. E falou pra vocês, mano. Vai lá, CJ. Vamos tomar um banho de mar aqui. Falou, galera.